A unidade Vela Vida Viana tem 36 camas de residência sénior em acolhimento permanente e programas temporários e tem em funcionamento também uma unidade de cuidados continuados de convalescência com 24 camas. Nós temos uma unidade em funcionamento desde 2009 num edifício que foi projetado no final da década de 90. Portanto, os desafios a minimizar o impacto ambiental da nossa operação foram grandes, nomeadamente ao nível de adaptações que nós efetuamos. Fizemos vários estudos de eficiência energética que nos permitiram converter caldeiras de aquecimento a gás propano a granel. Também temos painéis solares que nos permitem garantir todos os bens que nós proporcionamos aos utentes diariamente na unidade. Fizemos o investimento numa central de gases medicinais, ar e vácuo, e isso foi possível com calhas técnicas hospitalares, nos quartos, nas zonas sociais e nas áreas de tratamento. Outros equipamentos como televisores e luminárias dos quartos e zonas sociais também foram substituídos por LEDs de baixo consumo. Para nós também é um dever a reciclagem e o tratamento de resíduos, por isso temos uma comissão de infecção que efetua uma série de procedimentos. É possível gerir com o mínimo impacto ambiental possível e obter benefícios financeiros na introdução dessas medidas.